Como a faculdade te abraça, mano, independente da sua personalidade. Então, mano, toda sala, se você for um cara mais que curte computador, jogos, sei lá, LOL, CS, mano, tem uma turma que gosta disso. Se você for a turma do fundão que só quer ir pro bar, tem uma turma do fundão. Ou se você é a turma dos estudiosos, senta mais na frente, curte ver a aula, tem. Mano, todas as personalidades estão presentes na facul, mano. De qualquer forma, você não vai ficar excluído, você vai achar pessoas que têm os mesmos gostos que você, que têm os mesmos hábitos e vai curtir demais, mano. Isso, pra mim, na faculdade, é o ápice. Ápice total, velho. Junta muita gente diferente que cria grupinhos que têm os mesmos interesses, né, mano? Não sei se foi assim pra você, mas pra mim foi. Eu consegui até distinguir, assim, mano, na sala, tá ligado? Mano, quem senta lá na frente é os caras que querem estudar, que quer, sei lá, tirar nota, os caras que atrasam as mais bagunças, a galera ali joga um jogo tal. Mano, muito bom essa divisão, tipo, não divisão, mas essa... que não faça ninguém se sentir excluído, tá ligado? Que abraça... É diferente daquele bullying que tinha na escola, né? Não, mano, só quer estudar e foda-se. Sim, não é que... E a escola é maldosa, viu? A escola é bem maldosa, mano. Porque, tipo, normalmente quem se destaca na escola, mano, é o grupinho dos... dos popular que falam. Dos popular, tá ligado? E quem não se encaixa nesse grupo fica excluído, mano. Na facul, velho, você não se encaixa nesse, você se encaixa nesse. Em algum você vai se encaixar e eu posso te falar com toda a certeza do mundo, velho. Essa é uma parte da facul que é extremamente boa, mano. Sim, sim. E, meu, até, porra, complementando aí que você tocou num tópico muito interessante. E eu não sei se pra você foi isso. Mas eu vi em muitas, velho, muitas pessoas que eu conhecia na faculdade... que eu conhecia da escola e, tipo, você vê a pessoa na faculdade depois e uma coisa bizarra é que, velho, você sai da escola... Tipo, na escola a galera vem e, tipo, põe um rótulo. Sim. Então, porra, muita gente, sei lá, sofre bullying por causa desses rótulos que, meu, você só tá de boa aí e vem um cuzão e bota um rótulo. Ah, você é um pouquinho gordo, você vai ser o chupeta de baleia que os caras fazem. Aí pega e, tipo, mano, te alopra. Você já emagreceu, mas você continua, tá ligado? Os caras vêm e te comem a... nas piadas a vida inteira. E você chega na faculdade, você literalmente pode ser a pessoa que você é. Sim, é muito bom. É muito libertador ver a galera, tipo, puta, podendo... podendo ser... assumir o papel que eles querem, tá ligado? Sim, e é muito legal. Principalmente, se você vê a pessoa antes e durante a faculdade, você vê como ela se liberta, mano. Isso não é se libertar, tipo, pra, sei lá, bebida, pra essas coisas. Mano, é personalidade mesmo. Quem a pessoa é ali de manhã ou ali de noite com você. Cara, isso é fantástico, de verdade. É muito bom ver as pessoas se sentindo confortáveis na faculdade. Exceto exceções, né? Lógico que todo lugar tem aquela exceção, mas a grande maioria, pelo menos que eu vivi na publicidade e propaganda, são pessoas de muito bom coração, pessoas que abraçam diferenças e realmente lutam por causas sociais ali dentro, sabe? Uhum. Não, isso é foda. É da hora mesmo. Tipo, tem um engajamento muito grande com causas sociais, né? Sim, sim. Demais, demais. Tchau, tchau.